Fala pessoal, tudo certo? Agora vamos falar um pouco sobre como é negociar carros seminovos em uma revendedora. Depois da vinheta, roda aí! A concessionária ou loja revendedora pessoa jurídica trabalha no intermédio de duas pessoas físicas. O vendedor e o comprador. Nesse caso, o anúncio do carro é feito pelo site da loja e no próprio showroom da revendedora, que por sinal, funciona também como ponto de encontro. O comprador pode visitar o veículo quantas vezes quiser e consultar mais detalhes com os representantes de vendas. Em termos de vistoria, se o carro está ali, é porque passou na análise de qualidade. Qualquer histórico de acidente ou reparo já foi avaliado, discutido com o vendedor e fica conhecido pelo comprador. Documentações e pagamentos passam pelo despachante interno da loja, gastando menos tempo com o trâmite e possibilitando mais opções. Por exemplo, se você oferece um seminovo que ainda está financiado, a loja simplesmente quita o valor restante e você recebe o valor investido. Acredita? Diferente do que vimos no vídeo anterior, a via consignada possibilita mais segurança e facilidade no pagamento. Existe ainda o Direct, um serviço facilitador exclusivo da Classe de Carros. Como no particular, o vendedor fica com seu carro, define o valor de venda, negocia diretamente com os interessados, enquanto que nós cuidamos de anunciar profissionalmente, servir como local de encontro seguro, gerenciar trocas ou pedidos de financiamento. Em resumo, a função da revendedora é garantir proteção de todas as partes dos pontos que mais precisam ser seguros. Um anúncio confiável e um local de encontro protegido. Além disso, sendo uma empresa, todo o processo de documentação e pagamento corre de acordo com a legislação. Até porque nem a própria loja está livre de sofrer com golpes. Nós mesmos da Classe de Carros já tivemos nosso nome usado como fachada em anúncios fraudulentos. Os compradores eram atraídos por um preço muito vantajoso, acreditando negociar conosco, que temos reputação e confiança de anos no mercado. Mas na verdade falavam com estelionatários. A parte boa nisso tudo é que basta se atentar ao que vimos aqui, para ficar longe de situações como essa. Então, fique ligado nessas e outras dicas que estão por vir e boas negociações. Então, fique ligado nessas e outras dicas que estão por vir e boas negociações.